Música Estamos de volta com o Acontece Regional, agora 7 horas e 43 minutos, hora da previsão do tempo para esta quinta-feira. O sol deverá aparecer entre nuvens com uma pequena chance de ocorrer pancadas de chuva à tarde entre o vale e a Serra da Mantiqueira. O litoral tempo também fica instável. Máximas de 23 graus em Santo Antônio do Pinhal, 26 em Ubatuba, 27 em Pindamonhangaba e 28 graus em Guaratinguetá. Ainda faltam 3 meses para o Natal, mas em São José dos Campos os preparativos para a chegada de Papai Noel começaram em agosto. Para falar mais sobre a campanha Natal Solidária, a nossa entrevistada de hoje é Rosana Dallatorre, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Rosana, bom dia. Como que funciona a campanha? A campanha é feita com pessoas que adotam escolas. Na verdade são mais de 100 escolas. Que terão que ser adotadas. E funciona através de apadrinhamento, né? Você apadrinha uma escola com um brinquedo para cada criança daquela escola. É através dessa maneira que todas as escolas de ensino infantil de 0 a 7 anos são apadrinhadas. E como que é feito o contato com esses possíveis doadores? Através do fundo social, através de divulgação, né? A gente faz bastante divulgação. E através do fundo mesmo. Você tem que ligar no fundo social para poder ser padrinho de uma dessas escolas. Somente brinquedos podem ser doados? Exatamente. Somente brinquedos no valor de 10 reais. São brinquedos que têm que ser aprovados pelo Inmetro. A gente tem lá no fundo social algumas lojas, né? Que nos fornecem esses brinquedos até 10 reais. Quem quiser mais informações tem que ligar no fundo social de Solidariedade. Este já é o sexto ano, né? Que a campanha acontece. E como que tem sido a abrangência? O número de crianças? Tem um número, uma estimativa de quantas crianças por ano são atendidas? Exatamente. São sempre as mesmas escolas infantis, entidades e escolas rurais. Em torno de 30 mil, de 30 a 35 mil crianças. E como que é feita a distribuição? Existe um cadastro? As pessoas são sempre os mesmos doadores? Só empresas que podem participar? Pessoas físicas também podem doar? Exatamente. Qualquer tipo de pessoa que quiser se interessar em apadrinhar uma escola pode participar. Bom, nós estamos com o Márcio lá no estúdio de Taubatá e também quer fazer uma pergunta. Márcio. Olá, bom dia. Bom, eu queria saber, na realidade, duas coisinhas. É só crianças carentes que podem ser apadrinhadas nessa campanha? Ou crianças de qualquer escola do município? E outra coisa, a distribuição é feita pela prefeitura ou o próprio doador é quem vai na escola fazer a distribuição? Se tem algum apoio, alguma logística em relação a isso? Não, é. São os doadores. Na verdade, o fundo social é uma ponte para essa campanha só. Na verdade, quem faz a campanha, quem entrega os brinquedos, são os próprios doadores. A partir do momento que a gente faz a ponte entre o padrinho e o doador, a gente praticamente fica fora da campanha. É eles mesmos que vão lá e entregam os brinquedos. Todas as crianças são beneficiadas da escola? Exatamente. E não são crianças carentes, é outra pergunta que ele me falou. São crianças das escolas. Na verdade, abrange todas as escolas de São José dos Campos de ensino infantil de 0 a 7 anos. Ok. Então, rapidamente, telefone. O telefone do fundo social é 3924-7369 ou 3924-7303. Ok. Muito obrigada pela imprevista, José. Um bom dia. Márcia, com você. 7 horas e 46 minutos. Taubaté está mais limpa. Os cavaletes usados na campanha eleitoral tiveram que ser reduzidos por ordem da justiça. O excesso de placas infringiu regras previstas na lei que, poluir a cidade agora, pode chegar a 8 mil reais de multa. Nas rotatórias, nos canteiros centrais das avenidas, os espaços vazios apareceram mais que a propaganda dos políticos. O Conselho é uma cidade mais limpa, né? Eu achei até legal a limpeza para a cidade, né? Eu acho que deu uma melhorada, mas não foi totalmente ainda, né? Desde 5 de julho, quando a campanha começou oficialmente, Taubaté foi invadida por placas e bandeiras dos candidatos. Por serem imóveis, foram aprovadas pela legislação eleitoral. Agora, a poluição visual diminuiu e, às vésperas das eleições, fato raro de acontecer. Apesar de permitidos por lei, existem regras para a utilização dos cavaletes que, aqui em Taubaté, não venham sendo respeitados. Depois de inúmeras reclamações dos moradores, a justiça eleitoral convocou os representantes dos partidos e prometeu fechar o cerco à propaganda irregular. Segundo o juiz eleitoral, a manutenção dos cavaletes sobregramados em áreas públicas e, também, após as 10 horas da noite, foram alguns dos abusos identificados. A colocação, eventualmente, de propaganda em situações que podem comprometer a circulação de veículos, nós temos observado que algumas contatórias da cidade, a forma da colocação de placas, dá uma margem muito grande ao questionamento se aquilo efetivamente atrapalha a fluidez de tráfego e, eventualmente, também a questão do horário. Além da modalidade de propaganda permitida pela lei sobre a forma de cavalete, ela tem uma característica, que é uma propaganda que é considerada móvel. A fiscalização vai ser feita pela prefeitura e a limpeza já começou. No primeiro dia, o Departamento de Serviços Urbanos retirou um caminhão de propaganda irregular das ruas. A cidade é dividida em quatro regionais. Os regionais já estão orientados que aquelas placas que estiverem irregularmente, que são de granada, no caso, ou atrapalhando o trânsito de pedestre, aí elas são retiradas e trazem aqui para o Deste 1 e fica à disposição do candidato. A multa varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Mesmo assim, muitos candidatos ainda desafiam a lei. A orientação do Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de que os juízes eleitorais, dentro do âmbito de atuação das suas zonas eleitorais, devem intensificar a fiscalização, a fim de que essas propagandas, que possam ser consideradas irregulares, sejam sanadas e, eventualmente, removidas, se não tiverem condição de adaptação ou regularização. Agora, às 7h49, confira onde estão instalados os radares móveis em Jacareí nesta quinta-feira. Os radares estão na Avenida das Indústrias e nas ruas Barão de Jacareí e Dom Pedro I. No próximo bloco, as vagas de emprego disponíveis hoje na região. Agora, às 7h49, a gente volta já.